Prezados irmãos, amigos e internautas, neste momento eu desejo a paz de Nosso Senhor. Bom dia! Que a Santa Vó Rosa, que Jesus e Maria Santíssima, que o profeta Santo Irmão Aldo esteja em seu viver, no seu lar, no seu trabalho, para ampará-los, para abençoá-los, para dar vida e abundância. Irmãos, iremos meditar nessa oportunidade gloriosa em um dos hinos de nossa igreja, que tem como título O Poder do Pai, e que nos mostra quão bom é confiarmos nesses santos de Deus. Pois, aqui neste hino, nos mostra assim, todo o poder do Pai, aqui está, através dos seus santos de maior autoridade, espírito e verdade, poder representado por Jesus o Nosso Senhor, pela Santa Vó Rosa, Nossa Santa Poderosa, o Espírito Consolador. É por Maria Santíssima, pelos profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado. Por isso, devemos dar honra, glória e louvor, damos a Santa Vó Rosa, pois ela é a coluna principal desta igreja apostólica, que com seu grande poder, está sempre a nos guardar. E um dia para os céus, esta igreja permanecendo fiel, buscando a cada dia, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, obedecendo a santa doutrina e a disciplina de nossa igreja, ela irá nos apresentar ao reino dos céus. Assim, devemos confiar, devemos aceitar os ensinamentos preciosos de nossa igreja, para que possamos ser bem-aventurado em nossos dias. Amém. Todo o poder do Pai, aqui está, através de seus santos, de maior unidade, em espírito e verdade. Poder representado por Jesus, nosso Senhor. Pela Santa Vó Rosa, nossa santa poderosa, Espírito Consolador. Por Maria Santíssima e profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjos de Deus, que estão nesta igreja, que é nesta terra, um pedaço dos céus. Tudo esse poder, nosso Pai proceder, para a Santa Vó Rosa, pois elas vão me merecer. Poder, 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 Poder para salvar, para moralizar, para abençoar, para santificar. Poder que é o segredo da nossa felicidade, porque a Santa Vó Rosa é quem nos dá as vitórias e a prosperidade. Com a glória e louvor, damos a Santa Vó Rosa, a coluna principal, nesta igreja apostólica. Poder para salvar, e com seu grande poder, está sempre a nos guardar. Vem um dia para o céu, nesta igreja que é fiel, com Jesus, ela irá ver com Deus. Vem um dia para salvar, e com seu grande poder. Vem um dia para salvar, e com seu grande poder. Amém. Amém. Amém.